Fala galera, beleza véi? Como é que cês tão? Favera tá vivo, véi, Favera tá vivo, cara Não precisa, eu tenho até que pedir desculpa pra vocês, véi Tem um mês que eu não posto vídeos, tem mais de mês já, né véi Tô tendo um problema sério de saúde na família aí, infelizmente E tive que procurar forças e fôlego aí pra enfrentar o bagulho Mas tô aqui galera, tô aqui, tô de volta Saudade de vocês, especialmente aí ontem Eu recebi de um fã aí, né, de um seguidor Uma mensagem no direct, cara Cara, uma puta do malan de Rover Discovery, eu acho Não, não, acho que era uma Puta, como chama? Uma velar, cara, acho que era uma velar O cara postou um videozinho aí pra mim E falou assim, aí Favera, não tem como não ouvir The Pest Mood e não lembrar de você Eu falei, caralho, bicho Preciso voltar a gravar vídeos Então é isso, tô fazendo esse videozinho aqui a bordo do Yakisoba E o Yakisoba tá praticamente pronto Tá faltando só ligar a antena elétrica agora Que eu troquei o reparo da antena Ele tá agora aqui só Ó que bacaninha que ficou isso aqui, galera, ó Shopping Bela Vista, pra onde que eu vou, cara? Vou pegar aqui E ó que bacaninha que ficou, cara Esse somzinho eu já tinha mostrado pra vocês, né? É aquele som original do Fit Da segunda geração do Fit E aí tava escrito Honda ali, né? E o Fábio conseguiu esse Esse badzinho aí da Sony Então ficou meio japonês o bagulho, tá ligado? Ficou bem bacana, ó E eu coloquei, velho O toca-fitas original embaixo Ele tá queimado, né? Mas é o toca-fita original desse carro, né? E aí eu liguei as luzes do painel dele Então quando eu acendo a luz, a minha luz Acende o painel do Sony aqui E do toca-fita também Então a noite fica bem bacana, cara Bem legal Então aí, dando esse rolê Eu fui ligar a antena elétrica Não rolou Cara, lá de sábado é foda, né, cara? Essas lojas de som ficam todas lotadas Então durante a semana eu dou um jeito de vir Então aproveitar e dar um rolezinho com o carro Vou trocar o óleo desse carro agora Mas é bom andar com ele, né? Tá parado até um tempinho O carro tá muito legal, cara Surpreende, viu? Esse carro aqui que foi meio negligenciado por um tempo Aí tinha bastante coisa errada nele E a gente vem revisando esse carro já há um tempo E... Nossa, a rodada do carro é impressionante, cara Estamos nos finalmentes aqui Eu preciso fazer uma geometria de suspensão aqui Pra acertar a cambagem desse carro que tá errada Trocar as coifas da caixa de direção que tá ruim A galera que manja de Mitsubishi aí, cara Qual coifa de caixa de direção De que carro que dá certo aqui, né? Porque aqui em Salvador Qualquer coisa desse Eclipse pra procurar Não tem nada, velho É sempre zoado Então vocês falam pra mim aí Quero gravar um vídeo aí com vocês A bordo do Fit Eu rodei 5.700 km com o carro até agora Quero fazer um review do Fit pra vocês Quero atualizar a manutenção de Porsche Manutenção da... Da BMW que tá parada também Dei um rolê com ela ontem Tá bem legal E é isso, galera Só pra... Videozinho curtinho aí Pra mostrar Pra avisar vocês Que eu tô de volta Firme e forte aí E as coisas tão melhorando E a gente tá com o pau Valeu Um grande abraço pra vocês Fica com Deus, cara E tá piscando, meio Tamo de volta E tá piscando, meio E tá piscando, meio